É a Igreja Orangão! Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Estou morando pra cair por terra toda a maldade E que se levante o povo que anda em santidade Que não deixa esfriar o amor no coração Estou morando por uma geração firmada na palavra Com o cara ser transformada numa nação curada E criar no fio e tempo da salvação Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Estou morando pra que Deus restaure todas as famílias Que o filho honra o pai, o pai é meu filho E que em toda casa haja paz e harmonia Estou morando pra que Deus restaure os jovens dessa geração Que deixem droga, violência, prostituição Que sejam livres e conheçam o Deus da salvação Oh, vai começar uma revolução nessa geração Oh, vai começar uma transformação nessa geração Estou gerando em meu coração Uma revolução Estou clamando por uma nação Rendida aos teus pés E que ora Levante as mãos, ó Senhor Que não troca Sua glória Que te busca Que te ama Pelo que tu és E dos reis Oh, vai começar uma revolução Nessa geração Nessa geração Vai começar uma transformação nessa geração Oh, vai começar Já começou Já começou Essa geração Oh, vai começar Oh, vai começar Oh, vai começar Oh, vai começar Já que as duas nós me houveram Que agora igreja vem Oh, 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 oh 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 Já começou É inesolado Inesato Senhor